No verão tem dengue, no inverno meningite. Se há enchente tem leptospirose, logo vai ter cólera. E o ano todo tem fraude. Frase de Sérgio Arouca. Saneamento básico é o tema da universidade que está começando agora. Saneamento básico é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Mônica, como é que a gente pode explicar para quem está nos assistindo do que a gente está falando quando a gente fala em saneamento básico? Quando a gente começa a falar de saneamento básico, a gente tem que pensar a primeira coisa na lei de saneamento. Ela define saneamento básico em quatro vertentes, que é o esgotamento sanitário, a água de abastecimento, drenagem pluvial e os resíduos sólidos. Então a gente tem que falar nessas quatro vertentes quando falamos em saneamento básico. Vai muito além só do que eu coloco no lixo, vai muito além só do que sai pelo meu esgoto, quando é esgoto. Vai muito além porque a gente tem que juntar essas quatro em uma grande gestão. Então o saneamento básico você tem que saber fazer a gestão disso tudo, integrado, cada um do seu jeito e unir tudo. Pensar tudo junto sempre. E pensar sempre que a gente está falando de um direito de todos nós ter acesso a esse saneamento básico? É um direito e um dever de contribuir para isso, com a conscientização, com a educação, que é uma forma de você disseminar esse tipo de entendimento que é de cada um e que também vai do órgão público, de fazer o seu papel quando a gente também paga por ele. Paga como? Através de impostos. Como cidadã, Janete, depois do que as meninas falaram aqui, pensando que a gente tem apenas 46% do país com acesso a esgoto. Como cidadã, o que você acha disso? Bom, a gente vê que é um país absolutamente doente. Tanto é que a gente olha para um mapa do Brasil da saúde, a gente vê que existem surtos, endemias e epidemias, são absolutamente inevitáveis, justamente porque a gente não tem uma rede de saneamento básico, nada de mais, nada de primeiro mundo, que não funciona. Então a gente tem tuberculose que é evitável, surto de dengue que é evitável, alguns tipos de, mesmo a própria meningite, surto de meningite, porque isso está no ar. Todas essas doenças têm relação direta com a ausência ou presença de uma rede de saneamento que seja eficaz, minimamente eficaz. É um déficit que se criou ao longo do tempo, principalmente no que diz respeito ao esgotamento sanitário, a questão do lixo também, e hoje em dia a drenagem urbana, as cidades também bastante comprometidas. E é um déficit que, historicamente, o Brasil se propôs, e agora, para reverter isso, tem que se trabalhar bastante. É possível, né? O IBGE conhece a casa de todo mundo quando faz o censo demográfico. O Brasil consegue extrair petróleo de águas muito profundas. A gente tem casos onde a questão do esgotamento sanitário está definitivamente resolvida e com uma eficiência elevada, assim, é um sistema de fato eficaz a ponto de não se ter problema de poluição em função de lançamento de esgotos, mas tem que se trabalhar para isso, para se reverter esse grande déficit. Então, conhecimento já temos, já sabemos onde tem ou não tem o problema. O que falta? Falta investimento público, melhoria das políticas públicas. Eu acho que falta uma coisa fundamental, que é capacitar os responsáveis pelo saneamento para assumir as suas funções. Essa lei de saneamento, ela diz que quem é responsável pelos quatro setores, água, esgotamento sanitário, drenagem, coleta e disposição de resíduos sólidos, são as prefeituras. E aí, como é que as prefeituras se organizam para isso? Qual é o quadro técnico que elas têm? Como é que elas organizam seus investimentos? Quer dizer, o governo federal, acho que tem melhorado muito, tem aumentado os investimentos em saneamento, organizou agora um plano nacional de saneamento. Mas tem toda uma questão que é como capacitar as prefeituras para investir. A gente tem dinheiro, mas não tem capacidade de captar esse recurso, não tem capacidade de, ao começar uma obra, terminar essa obra adequadamente, dar efetividade aos investimentos. Eu acho que essa que é uma questão central. Há um estudo que diz que R$ 1,00 investido em saneamento equivale a R$ 4,00 economizados na saúde. Mais clara essa associação, impossível, né? É uma relação econômica bem satisfatória, né? Não pensando na questão econômica, que já é uma argumentação inequívoca, você tem algumas doenças que estão por trás disso e que seifam vidas tão precocemente. Não é responsável por muitas mortes que ocorrem. A gente viu aqui, uma pessoa falou na questão do lixo, pensar logicamente em acúmulo de lixo e dengue. Se pensa em águas pluviais e o lixo não permite essa boa drenagem, leptospirose ligada à enchente. Isso pensando em doenças, fora a diarreia, fora as doenças intestinais, como parasitose intestinal, que pode realmente comprometer o desenvolvimento dessa criança ou desse adulto, fazendo com que ele não tenha uma boa performance. Ou seja, compromete a saúde dele na infância e ele vai ser um adulto que tem uma capacidade laboral menor do que as outras pessoas. Se essa criança não morrer. Se essa criança não morrer. A gente está falando de letalidade e mortalidade também, né? Pois é, existe uma relação direta. Quando você tem uma população que é atendida por água de qualidade e tem saneamento básico, recolhimento de lixo, essa população interna menos. Essas crianças morrem menos. Então, a mortalidade infantil tem relação direta. Quanto pior o saneamento básico, maior é a mortalidade infantil. Aqui, então, no próximo bloco você vai saber mais sobre as cores das águas. Não sai daí. A gente volta já. O Unidiversidade está de volta na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando sobre saneamento básico. Isaac, no bloco anterior eu falei que apenas 46% dos domicílios brasileiros têm acesso ao esgoto. E a gente tem 81% com acesso à água tratada. Apesar de ser um número maior que o desgoto, ainda é um número baixo se a gente pensar em acesso à água potável? Na verdade, esses números que aparecem como esses indicadores, eles, na verdade, cada um deles tem uma particularidade. Especificamente, por exemplo, esse do abastecimento de água, a gente precisa estar atento que isso se refere a existir ou não um tubo, uma rede de distribuição de água. Isso não significa dizer que essa tubulação tem água, está constantemente pressurizada. Então, a gente vai encontrar diversas áreas dos centros urbanos brasileiros que dispõem de redistribuição de água, portanto, estão contempladas aí nesse número, ainda não de universalização, mas é um número bastante mais elevado que o número de esgotamento sanitário. Mas é, por exemplo, um número que pouco significa. Então, a interpretação desses números, desses dados, ela tem que ser feita com bastante cuidado. A cor das águas. Como é que a gente pode falar das águas e suas múltiplas cores? As cores das águas tratam-se de uma nova tendência de segregação, que a gente chama de ecossaneamento. O tratamento seria segregar o esgoto de forma geral e tratar cada uma das suas águas de forma separada, visando a reutilização. A gente tem as águas cinza, que seria a água do chuveiro, da banheira e do lavabo, uma água com pouca contribuição fecal, alguma mais pouca. E a água negra, que seria vaso sanitário, fezes e urina. Segregando ainda mais a água negra, a gente tem a água amarela, que seria a urina, e as águas marrom, que seriam as fezes. Cada uma vai para o seu tratamento e a gente acaba que não teria mais um esgoto final, e sim, cada uma etapa tratada e reutilizada. Isso é um mundo ideal? Isso seria um mundo ideal. Não para agora, mais para frente, mas é um mundo ideal, sim. Como é que é hoje, hoje em dia? Como é que é essa água, que pelo que eu entendi, ainda está toda misturada, né? Como é que essa água sai da nossa casa? Qual é o destino final dela? Hoje, o que acontece? A gente pega a água, o esgoto como um todo, esgoto sanitário, esse esgoto é coletado, vai para uma rede de coleta e segue para uma estação de tratamento, é tratado e volta para o corpo hídrico. Isso, pelo ecossaneamento, não seria o ideal. Você não reaproveita nada. Ah, porque algumas daquelas águas, por exemplo, a água da banheira, a água cinza, ela pode ser reaproveitada, inclusive no próprio domicílio. Pode ser aproveitada na descarga do vaso sanitário, para rega de jardim, para lavagem de ar externa. É uma água de excelente qualidade, não para uso direto, para uso indireto. Quando a gente está falando desse assunto todo, a gente está falando de educação e de cultura também, né? Para que a gente entenda o nosso direito. E a nossa responsabilidade, né? Com certeza. Você veja, por exemplo, quando você toca no ponto da cultura, é importantíssimo. Eu não sei se meninas aí, por exemplo, quando a gente pega as praias, né? Você vê aquelas línguas e as crianças brincando ali, é uma água quentinha. Eu acho que as mães... Eu fico completamente histérica quando eu olho aquilo. Uma vez eu fui falar com uma mãe, e a mãe ficou muito chateada comigo, porque ela achava que o filho dela estava mais seguro ali naquela saída, aquele valão, eu chamaria de valão, do que se ela estivesse no mar, perto do mar. E mesmo assim a gente vai vendo outros usos, né? Lavagem de roupa em rio, por exemplo. Então, o que está sendo levado, o que está vindo desse rio? Casas, que a gente ainda tem muito a prática de boio, ou então, o banheiro fora de casa. Como é que é isso? E às vezes é uma rejeição muito grande daquela família em ter, por exemplo, um banheiro dentro de casa. Isso a gente trabalha em várias comunidades, quando as comunidades estão se instalando, por exemplo, a gente tem que entrar com todo um contexto de educação sanitária para aquela população, para aquela comunidade que vai estar sendo instalada ali. É um trabalho interessante. E para mostrar como está tudo interligado mesmo, também faz parte o escoamento da água pluvial. Isso também faz parte do saneamento básico? Claro, com certeza. Se você pensa no lixo, o que cada habitante gera por dia, de resíduo em casa, de alimento, de restos que a gente põe, imagina que ele some. Porque eu acho, se eu pergunto para meia dúzia de amigos meus, eles falam, ah, para onde é que vai o nosso lixo? Ele, por exemplo, se é disposto em locais incorretos, o que acontece quando chove? Ele simplesmente entope nosso sistema de drenagem. Causa inundação, proliferação de vetores, doenças, conforme o nosso colega falou da saúde. É super claro isso. Está tudo interligado. E é engraçado, né? Eu, terminando minha graduação em engenharia ambiental, eu paro e penso, como é que eu vou discutir quais são os melhores usos e aproveitamentos da água? Vai ser para fins energéticos? Vai ser para fins de abastecimento? Como é que a gente vai discutir os conflitos de uso da água se a pessoa ainda não tem nenhum acesso para si? Então, o básico, a gente precisa primeiro garantir, para depois pensar em separar a água, como a Mônica falou, em cores. Vamos, pelo menos, garantir que o nosso esgoto é tratado e disposto corretamente no corpo hídrico, pós-tratamento. Está tudo associado, tudo interligado, como todos nós aqui discutimos sobre o mesmo assunto em diferentes óticas. Acho que o meio rural ainda é mais complicado que a cidade, né? Quando você olha as estatísticas, os dados do saneamento rural, a situação é muito mais precária, né? Falta de água, falta de esgotamento. Então, o problema está nas duas frentes, né? Na frente urbana e também na frente rural. Mas eu acho que é continuar avançando o desenvolvimento de políticas públicas, que sejam inclusivas, né? É que chamem a população a participar. Isso é uma dimensão fundamental da Lei Nacional do Saneamento, né? Que é uma dimensão de controle social da política pública, transparência. Então, por exemplo, se você quer saber se o Brasil está investindo em saneamento ou como não está, tem sites da internet do governo federal que te permitem dizer, olha, para esse programa estava previsto ser aplicado tanto e no ano X foi aplicado tanto, né? Então, você tem uma possibilidade de controlar isso. Eu acho que as pessoas também têm que criar uma cultura cívica, né? De controlar, de demandar, de participar, né? Usar os canais que estão abertos para isso. Interessante esse conceito de transparência ligado a esse assunto, porque durante muito tempo a gente ouvia de que como o saneamento básico é invisível aos olhos do cotidiano, ele não era muito valorizado pela classe política. E agora a gente traz esse conceito de transparência. Ele pode não estar aparente, mas você tem acesso ao que está sendo feito ou não. Isso pode ser uma alavanca de transformação? Creio que sim. O saneamento básico pode não ser visível, mas a falta de saneamento básico, ela é evidente quando há falha da água, quando há falha da coleta de lixo, quando há falha de um tratamento desse esgoto, você vê crianças doentes. Então, algumas doenças são percebidas, tanto é que as doenças diarreicas são hoje a segunda causa de morte entre as crianças. Então, tinha aquele ditado que dizia que quem tem fome tem pressa, quem tem sede tem pressa, quem tem diarreia também tem pressa. Então, a percepção de que a doença está ligada à falta de saneamento básico, nem todo mundo tem. Tanto é que, como a nossa colega falou, as crianças brincam naquela água negra, achando que está tudo bem, está mais quentinho, mais seguro. Você vê que ela tem a percepção de que é seguro. Então, ela não faz esse link. Portanto, a população não bem educada não sabe cobrar e nem o que cobrar, não é mesmo? Então, no próximo bloco, pesquisa brasileira. O nosso saneamento criado e pesquisado por nós, brasileiros. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Se você quiser se divertir com o tema do nosso programa, assista ao filme do diretor gaúcho Jorge Furtado. Saneamento Básico aborda o problema com muito humor numa pequena cidade do sul do país. O Unidiversidade está de volta na Universidade Federal do Rio de Janeiro falando sobre saneamento básico. Saneamento básico, falando de esgotamento sanitário, a gente está falando de uma rede de esgotamento? Nas grandes cidades, especialmente? Não, de uma rede que converge esses esgotos para um determinado ponto, de onde eles têm que sair e ser transferidos para uma estação de tratamento onde eles vão ser tratados. Assim, a gente está falando de esgotamento sanitário. Se não for assim, não vale. E tem muita coisa que não é assim? Claro. Que é como? Não, tem que não é nada, que nem rede tem. A gente tem todas as situações. Mas nessa coleção aí a gente tem, enfim, diferentes cenários, né? Cada um em uma dimensão, mais avançado, menos avançado. Mas para a gente entender, por exemplo, tem esgotos que saem direto em rios, tem esgotos que vão ao lado da casa, tem... Não. Numa área urbana, em princípio, a gente está sempre falando não sobre as cores da água. Em princípio, a gente está falando sobre sistemas públicos, coletivos, porque a viabilidade técnica e econômica, principalmente, ela passa a ser uma solução, requer uma solução coletiva, né? Então a gente está falando de sistemas de engenharia, sistemas de engenharia hidráulica, que devem fazer com que os esgotos sejam coletados e sejam transportados hidraulicamente para uma estação de tratamento de esgotos, para lá serem tratados e poderem ser lançados num corpo d'água. Aqui nas regiões litoranas, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem o nosso grande corpo receptor é o oceano, seja a Baía de Guanabara ou seja o oceano Atlântico, de um lado ou de outro, né? Do lado do Rio de Janeiro, do lado de Interói. Agora, cidades do interior trabalham com corpos d'água fluviais, né? Corpos d'água receptores fechados, né? Ou até mesmo lagoas, represas, né? E aí a natureza se encarrega de fazer o resto? A engenharia ambiental ou a engenharia sanitária, ela pode propor soluções que envolvam um pouquinho a contribuição da própria natureza, né? Agora, isso há questão legal envolvida e há aspecto técnico também envolvido nesse sentido. Então, a gente pode ter, de fato, situações onde o ambiente ajude mais e há situações onde a engenharia tem que ajudar muito mais do que, vamos dizer assim, medianamente ajuda porque o ambiente não pode ser encarregado de mais nada, como, por exemplo, sistemas fechados, lagos, lagoas, que são sistemas mais sensíveis à poluição. Diferentemente do oceano, que existe aí uma imensidão de volume de água, né? Associado a correntes, ações de vento, que facilitam muito essa dispersão dos esgotos. Quando você fala no engenheiro ambiental, a gente está falando do quê? O que esse profissional faz? A gente está falando de um profissional que ele tem uma visão holística sobre a interação do meio ambiente com a engenharia e como a gente pode minimizar os impactos das nossas intervenções no meio que existe, seja de forma construtiva. O homem, por si só, aqui ele já gera um impacto, né? Eu estou aqui, você está aqui, a gente já está tendo vários tipos de impacto nesse meio. O engenheiro ambiental, ele busca, através do conhecimento técnico e prático, soluções ambientais para o que há de vir, para o que tem. Na parte de saneamento ambiental, tecnologia, tratamentos, opções, ou parte de prevenção também, um melhor planejamento ambiental, urbano, uma melhor forma de como construir melhor, ao invés de ter que reparar os danos. Tem toda essa visão preventiva e acorretiva. Durante a graduação, se dá essa dimensão do nosso panorama para que haja uma possibilidade de se intervir como engenheiro mais tarde? Sim. A princípio a gente olha tanta coisa, são tantos os meios, falando em meios como solo, ar, como terra, água, né? Falando dos meios, meio ambiente que a gente está, que a gente até se perde um pouco. Até como profissional, a gente tem que ver o que a gente mais se interessa para atacar. Porque diante desse diagnóstico que todo mundo levantou aqui, o que o engenheiro ambiental pode fazer? De acordo, é óbvio, com a minha afinidade, por exemplo, eu gosto muito da área de resíduos. O que eu posso fazer para as soluções e para pensar diferente para as próximas gerações, para construir algo melhor? A gente tem totalmente o conhecimento técnico para fazer diferente. Nesse sentido, qual foi a área que você optou? Eu sou bióloga e estou fazendo doutorado em engenharia civil com perdas de água no sistema de abastecimento. São muitas as perdas e de muitas maneiras perdemos água? Sim, perdemos de várias maneiras. Temos uma gama de perdas de água, mas infelizmente o Brasil traz esse dado como um único dado. Então, aqui a gente acaba estudando essa perda como se fosse uma única, várias perdas diluídas em um indicador de perdas. Infelizmente, aqui a gente ainda tem esse dado não tão consolidado como o internacional. Porque quando a gente pensa em perda de água, a gente pensa só naquele cano que deixa fugir água pelo ladrão, mas há mais do que isso. Sim, você está falando da perda real. Essa é a perda real de água. A gente tem a perda aparente, que é a água que está sumindo de certa forma, mas que a gente não está vendo. É outra forma de perda. E que a gente acaba analisando de uma forma conjunta aqui ainda. E ainda tem a perda de investimentos que deveriam ir e não vão? É, tem sim. Tem, como você não avalia de forma correta, o investimento acaba indo talvez não para o correto setor que deveria ir, infelizmente. E o serviço social, como é que ele pode intervir nessa situação de um país que ainda não tem o saneamento básico que merece? Muita coisa, porque, por exemplo, o serviço social é uma profissão de intervenção na realidade. Como é que a gente vai intervir nisso? Propondo políticas, fazendo diagnósticos, quando a gente tem uma empresa que está intervindo em determinados pontos. Que políticas a gente pode estar propondo, gerindo e executando a partir de uma determinada realidade que vai beneficiar a população? Nesse sentido, a gente agora falando de pesquisa brasileira, a gente pode falar que a gente tem uma pesquisa atuante no setor? O Brasil, assim, nos últimos 12 anos, eu não sei a data precisa, talvez 12 anos, implementou um programa que foi bastante importante, que alavancou muito o desenvolvimento tecnológico, foi o Programa de Pesquisa em Saneamento Básico. Uma iniciativa da FINEP junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia. E, a partir desse programa, a gente teve um avanço muito grande de respeito ao desenvolvimento tecnológico, principalmente. A gente tem, por exemplo, uma tecnologia de tratamento de esgotos, que foi, vamos dizer assim, tropicalizada pelo Brasil, e que, por exemplo, é fruto dessa iniciativa do governo federal. A pesquisa, eu diria que ela, nesses últimos 12 anos aí, ela tanto contemplou a área urbana, né, sistema público, coletivo, como também muita coisa para sistema individualizado. Eu acho que a gente tem os instrumentos da política pública, né, agora, os teus instrumentos tem que ter uma outra coisa, que é a vontade política de aplicá-las, né, e uma vontade política que tem que ser em todos os níveis, né, nível nacional, nível dos estados, nível dos municípios, né, essa é uma questão fundamental. Eu acho que a gente tem os instrumentos da política, o Isaac comentou que a gente tem grupos de pesquisa bastante avançados, com soluções de tecnologia alternativa, né, para esgotamento sanitário. Por exemplo, a gente está discutindo aqui o trabalho num programa de pós-graduação de urbanismo, né, e a gente está discutindo uma experiência francesa, que são jardins filtrantes, né, é você usar jardins para filtrar água e tratar os esgotos, né, é uma experiência que tem no Rio Sena, em Paris. Então, você tem várias possibilidades, né, eu acho que a gente tem avanço no campo da pesquisa, a gente tem avanço no campo da formulação das políticas públicas, a gente tem recursos, né, compromissos do governo federal em colocar recursos em saneamento, então a gente tem um cenário, né, que eu acho que é um cenário relativamente favorável. Para terminar, Edmilson, vacinas, aleitamento e saneamento básico, a gente teria aí uma prevenção eficaz se a gente tivesse universalizado todos esses itens? Estaria quase desempregado como infectologista. Assim, certamente quando você tem o aleitamento materno, né, saneamento básico, a vacinação, eu te garanto, o pediatra e o infectologista trabalham muito menos, você vai ter muito mais crianças na escola e menos crianças no hospital, mais crianças e adultos se graduando e menos enterros, né, porque as crianças vão morrer menos, os adolescentes vão morrer menos. E tem um prejuízo que não é só a morte é o extremo, mas tem outras consequências que você nem sempre mensura, né, Será que eu consigo mensurar aquela criança que tem uma parasitóxia intestinal mantida e que com isso expolia e com isso leva a desnutrição e com isso leva a uma anemia crônica que faz com que ela não tenha um bom rendimento escolar, com prejuízo lá na frente? Será que isso tudo é mensurado? Será que tudo isso vai na conta da falta de água, de qualidade, de saneamento básico? Certamente não. Se a gente fosse realmente totalizar, fazer uma conta, uma conta real, acho que todos nós estaríamos muito mais revoltados com a falta de semento básico e com a falta de água de qualidade. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Helena, Mônica, Edmilson, Isaac, Ana Lúcia e Janete por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Unidiversidade que vocês fizeram.